O Esco Vermelho se fudeu Tentaram subir na mineração Carlinho e Zinco Subiram tramado, ficaram encurralados Eles ficaram fudidos O Esco Vermelho se fudeu Tentaram subir na mineração Carlinho e Zinco Subiram tramado, ficaram encurralados Eles ficaram fudidos O Léo Serrote se fudeu Tentaram subir na mineração Carlinho e Zinco Subiram tramado, ficaram encurralados Eles ficaram fudidos O Esco Vermelho se fudeu Tentaram subir na mineração Carlinho e Zinco Subiram tramado, ficaram encurralados Eles ficaram fudidos O Léo Serrote se fudeu Tentaram subir na mineração Carlinho e Zinco Subiram tramado, ficaram encurralados Eles ficaram fudidos